A capital gaúcha recebe finalmente a visita da Tocha Olímpica, desculpe, esta tarde. Conduzida por 77 condutores, entre anônimos, celebridades, estudantes, atletas, ciclistas e cavalarianos, a chama vai percorrer cerca de 15 quilômetros, atravessando pontos turísticos, até o Largo Glênio Pérez, onde será realizada a festa de celebração. O repórter Carlos Vogt tem outras informações. A tão esperada Tocha Olímpica deve passar por Porto Alegre daqui a pouquinho, a partir das 3 horas da tarde. Mas o movimento em torno deste grande evento é intenso desde cedo, principalmente aqui no centro da cidade, onde inúmeras atividades já ocorrem. Eu vou conversar agora com um dos organizadores do evento, o Alexandre Vargas, que vai nos falar. Alexandre, qual é a programação para hoje? Bom, hoje tem uma programação bastante intensa, né? Aqui na Praça da Alfânica, começou às 11 horas, são cinco bandas, é um espaço chamado Caminho da Tocha, né? E tem aqui uma programação cultural que privilegia o artista de rua. A gente tem o Márcio Petraco encabeçando a curadoria desse evento aqui. Depois, às 14 horas, lá no Parcão, é o início da Caminhada da Tocha, tem todo o deslocamento por mais de 15 quilômetros, né? Vai até a Demai, do Demai vai lá para a Redenção, da Redenção vai circular para a Borges Centro, vai até o Asilo Padre Cacique, faz toda a volta, vem pelo gasômetro e vai desembocar aqui no Largo Glênio Pérez. Ok, Alexandre, muito obrigado. E aí, bom evento para todo mundo. E olha só, é tanta expectativa de ver a tocha passar que tem gente que vem de longe, como a Cláudia, que vem lá de Rio Pardo. Cláudia, essa é a primeira vez que tu vai ver a tocha olímpica tão de perto? É, é a primeira vez, tudo bem. Estamos com muitas expectativas, né? A primeira vez que eu vou ver a tocha tão de pertinho. Estamos com expectativa de mostrar os nossos produtos aqui também, né? Estamos, trabalhamos com mini jardins, terrários, tem muita coisa bonita aqui para todo mundo ver, né? Estamos em parceria também com a Colmeia, que trabalha com concreto, né? Muito legal, assim, então estamos esperando todo mundo aqui para curtir, curtir o showzinho no final de tarde, acho que vai ser bem legal. E é o momento que entra para a história. É, vai ser uma história para nós, assim, né? Eu saí de casa lá em Rio Pardo, 5 da manhã, para vir para cá. Então, eu acho que todo mundo pode vir também. Tá certo, Cláudia, muito obrigado. Obrigada. Lembrando que são 15 quilômetros que a tocha deve percorrer aqui na cidade de Porto Alegre. Carlos Focco, para o Canal Aberto.